Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Notícia Gente, hoje eu tô aqui de novo na Bajaj Triple de Campinas A galera falou assim, ah, queria ver, você volta lá de novo Então, cá estamos nós na Bajaj de novo, meu parceiro E, como eu disse no último vídeo, né, o sogrão tava vindo de comprar uma Dominar 400 E, meus amigos, hoje estamos aqui pra buscar ela, né Ela tão sonhada por muitos aí, que muitos desejam, né, que é a Dominar 400 Então, cá estamos nós, eu vou mostrar pra vocês tudo aí em detalhes Cara, a loja daqui é muito bonita, hein, se liga É muito bonita, a loja aqui tem que respeitar, meu parceiro Tem que respeitar A loja é bala, tá E, tem muita gente me perguntando Mário, mas o senhor comprou na sexta-feira a moto Já tá pronta, já tá conseguindo pegar Pois é, meus parceiros, pois é, né É, a gente veio na sexta Passada, dia 13 E quando foi ali, mais ou menos, dia 17 Já emitiu a nota fiscal E dia 18, a gente já poderia vir resgatar a moto Se a gente quisesse, obviamente Mas, por limitação de tempo Vai com Deus, meu filho Vai com Deus Acelera 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 bem Primeira Acelera Acelera muito Como pode acelerar muito? Acelera Acelera muito Devagar Acelera Então, por limitação de tempo A gente não conseguiu vir É, antes Mas, cá estamos, né E, nossa, e deu um trampo, gente A gente chegou aqui O pneu da moto furou Pelo amor de Deus Foi um rolo, cara Mas, o que importa É que nós estamos aqui agora E vamos pegar Mais uma vez A dominar 400 Mas agora a gente vai pegar Definitivo Vamos levar lá pra casa Eu vou mostrar pra vocês Tudo certinho Vem comigo Com aquela edição cismada Bora Vem comigo Vamos ver aqui Que parece que agora Ele já Pergou Vamos ver como é que vai ser E aí, deu certo? Deu Vai ganhar brinde Ah, não é possível Vai mesmo? Nossa, ainda vai ter que ir lá ver O que ele vai tirar Será que vai ser uma calma? Uma Uma peita da Open Star? Nossa Aí Aí ficou bom Qual que é essa aqui? Essa Essa mesmo? Aí, ó Tá na mão, pai Se liga Se liga Tudo bonito, hein? Novinho Pelo amor de Deus Isso aqui tá até com cheirinho de novo, hein, Cláudio? Ó, gente Isso aqui é zero bala, hein? Olha que cara de malvada Aí, dominar 400 Completona Black Ó, pezinho de dão Ó, cheirinho de novo E aí, Cláudio, o que achou? Gostou? Maravilhosa Agora vamos estrear Vamos estrear Porque você mesmo não andou, né? Agora? O cara comprou e não andou na volta Vai andar agora Vai voltar dirigindo Agora vai ser uma maravilha Viga ela aí Ó Nossa Parabéns, ó Parabéns Parabéns Obrigado Gente, a gente tem que comemorar Porque é mais um rodeiro convertido Entendeu? Tem que glorificar de pé Menos um Menos um dando de erva ronda Vamos filmar ele e também dando Tchau Vai, vai, vai Aí, pode ir, pode ir Pode ir Valeu Valeu Obrigado, parabéns Boa sorte com a volta aí Agora que não ouviu o trem andar, hein Vai, dá partida aí Até os mil km Até os mil km Andar ali Quatro e meio Cinco mil RPM Deixa dar o desgaste natural das peças Pra depois você amaciar o motor O que você acha? Eu não sei Porque é... Quatro mil Entre quatro e cinco mil RPM Dá o que de velocidade? Depende de onde você vai estar Vamos supor, eu estou num retão Sem vento contra Tá? Cinco mil RPM Você vai estar ali uns cento e dez Sem, tranquilo Subida Cinco mil RPM Vai cair um pouquinho Vai cair para uns oitenta Descida Então cento e vinte Então vai depender do terreno ali Tá? De onde você vai estar com a volta ali da ocasião Mas, ó Obrigado, viu, pelo atendimento Eu que acredito No vídeo lá Posso colocar o seu contato lá? Pode, pode pôr sim Pode pôr? Sim, para procurar aí Beleza Porque a galera está tendo um pouco de dificuldade Nas outras regiões E aqui, pelo atendimento que vocês deram para a gente Está em outro patamar, sinceramente É, eu vejo muito que o meu canal hoje atrai muita gente Que é gente como a gente, povão, né? E a galera, eles pedem muita indicação de loja Então a tribo Abajage vai ser uma das que eu vou indicar Principalmente se quiser comprar o Dominar, né? É, tem um cliente hoje que me chamou também Passaram o meu contato para ele Um cliente lá de Santos também Uma indicação, entendeu? E não falou de quem foi? Não falou Ele falou que ele pegou no grupo Provavelmente no Facebook, né? Algum grupo de Dominar 400 no Facebook E alguém foi e mandou e passou o meu contato para ele Mas é isso, Marcio Obrigado, vai, Marcio Obrigado, Marcio Obrigado pela paciência E é isso, galera Vambora? Vambora? Então vai, peraí Toma aí, fico Toma aí Lá vem ele, ó Lá vem ele Peraí, meu filho Tem que montar a onda agora Vai deixar um pra trás? Calma aí, calma aí É, meus amigos Como vocês viram A Dominar 400 já está em mãos O meu sogro, ele está gostando muito da moto Ele veio dirigindo o caminho, né? Ele queria que eu viesse dirigindo uma parte do caminho Para mim ver a moto Mas como eu já tinha andado Já sabia como a moto era E ele ainda não Eu falei Não, cara Anda você Você comprou a moto Curte ela Pra caramba E ele está amando a moto Afinal de contas A Dominar 400 é um motão, né, cara? Na categoria e até no preço Não tem moto que Infelizmente não tem moto que bate A nossa supermercado Aí tem muita gente que falou no último, né? No último vídeo Falando agora você virou bajageiro Agora você não sei Cara, ultimamente Eu estou elogiando bastante a bajage Porque na minha opinião E de muitas pessoas É a única empresa do Brasil Que está levando o mercado brasileiro De uma forma mais coerente, né? De uma forma mais séria Não, a gente pode ver que Honda e Yamaha Extrapolam nos preços Os caras jogam a fila lá em cima Descasos com o consumidor o tempo inteiro Mas é isso, né, pessoal? A gente tem que buscar Sempre o que é melhor pra gente E o meu sogro é mais um rondeiro Que foi convertido, meu sabe? A gente tem que comemorar Tem que comemorar Porque não é todo dia Que a gente consegue essa façanha Mas está aí Está super feliz com a moto Desejo tudo de bom pra ele Já falei pra ele Que eu desejo tudo de bom Que essa moto vai dar muitas alegrias Pra ele, né? E se tiver algum problema Nós temos agora a Triple de Campinas Que no pós-venda Tem dado um show tremendo Inclusive Tem alguns inscritos Que estão me mandando mensagem Que estão perguntando Quanto tempo demorou Pra gente pegar essa moto E tem nos últimos, né? Nos últimos vídeos que eu postei Na última visita que eu fiz nessa loja O consenso tem falado Que a loja só entregou a moto rápido pra mim Por conta de eu ser criador de conteúdo Bom Eu vou fazer um vídeo Falando mais a respeito disso Mas só peço Que você se inscreva nesse canal E também vou relatar Algumas coisas que estão acontecendo Na região do Nordeste Que está preocupante Tá bom? Os meus inscritos E amigos aqui do canal Têm me relatado algumas coisas Então peça sua inscrição Que no decorrer dos dias A gente vai estar falando o seu Beleza? Então é isso pessoal Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E compartilhe pra geral Beijo no coração E tchau